Isso é uma história de amarrar Conheci uma garota, meu irmão vou te falar É piúde e tudo o que ela quer O pai dela dá Desde o Brasil da tua E a minha mão aranjada Me fiz em festa, olho pra ela, ela sorri pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar Ela tem carro importando Telefone celular Eu só tenho uma madrela e um apelo Agora eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela deve procurar Eu falo, eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela deve procurar O pai dela ri de mim porque meu carro é popular Ainda me deu uma notícia de desanimal Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Quem é seu pai, quem é você O que você faz, vou investigar você E fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar Ela tem carro importando, telefone celular Eu só tenho uma madrela e um apelo Um, dois, três, vai Tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela deve procurar Eu falo, eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela deve procurar Eu falo, eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela deve procurar Salve, 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 salve Salve, salve, festa nacional da música Viva!